Fernanda, fica com nós que vamos lançar a música. É verdade, sim, senhora. Agora, o que é que temos aqui no Natal dos Hospitais? Não são estreantes, já cá passaram muitas vezes. São muito simpáticos, conheço-os bastante bem. Ainda bem cá estão. E são extraordinários. Agora, eles são os Lucky's Hackies. Vamos a isso! Lisboa, sunset Lisboa, sunset Lisboa, sunset Cidade da minha saudade Quando o sol adormece Eu Lisboa esquece Mais um dia a mais Quando a lua aparece E a noite acontece Voltas ao meu cais Sunset Ovelhos trilhados Lembrando outros fados Rasgando tristezas Sunset Céus agorlados Beijos mal roubados Esquecendo incertezas Lisboa, sunset És um imenso set Um estúdio sem ter par Lisboa, sunset Colinas, sunset E em todas vou-te amar Tens essa luz tão tua Cantiga da rua Onde eu Onde eu Vou encontrar Verdade nua E em doce murmurar O sonho continua Lisboa, sunset Lisboa, sunset Lisboa, sunset Lisboa, sunset Cidade da minha saudade Quando janelas se iluminam E as rolas no castelo Recolhem aos verais Quando há sombras que se animam E as nuvens em novelo Se tornam irreais Sunset Lisboa, és um plató E é para lá que eu vou Mergulho noutro mundo Sunset A claqueta soou A câmara arrancou É o meu filme de fundo Lisboa, sunset És um imenso set Um estúdio sem ter par Lisboa, sunset Colinas, sunset E em todas vou-te amar Tens essa luz tão tua Cantiga da rua Onde eu Vou encontrar Verdade nua E em doce murmurar O sonho continua O sonho continua O sonho continua Lisboa, sunset És um imenso set És um imenso set És um imenso set Um estúdio sem ter par Lisboa, sunset Lindo Lindo E em todas vou-te amar Lisboa Tens essa luz Tens essa luz tão tua Cantiga da rua Onde eu Onde eu Onde eu Vou encontrar Verdade nua E em doce murmurar O sonho continue O sonho continua O sonho continua O sonho continua Lisboa Lisboa, lisboa, sunset Eu já nos tenho a imaginar, já nos tenho a imaginar, nós num sunset e a vermos Lisboa, os Lucky Duckies. Obrigado. Obrigada, obrigada meninos. Então já é uma tradição do Natal dos Hospitais. É verdade, é verdade. Agora de repente tive saudades do verão, assim, daqueles fins tarde, não é? Mas agora no Natal já vão começar a crescer os dias.